Depois de quatro longos anos, Black Mirror tá de volta com sua sexta temporada. São cinco novos episódios com cinco novas histórias. E eu já assisti todos eles, quero conversar com vocês nesse vídeo. Vou colocar a marcação de cada episódio aí durante o vídeo, então vai ser mais fácil pra vocês se localizarem. E assim, o que eu já posso considerar aqui no começo, é que essa temporada teve um saldo positivo, mais positivo do que a temporada anterior. Então os episódios aqui conseguiram se manter na média ou até se sobressair. E alguns deles entregaram críticas legais, outros entregaram um horror legal, outros entregaram um pouquinho de sono. Mas enfim, eu curti bastante essa temporada, acho que até foi mais interessante do que a anterior. Porque assim, a série não é mais igual às temporadas lá do começo, depois que a Netflix pegou a série pra começar a produzir. A essência dela mudou muito, só que assim, cada episódio tem uma formulazinha específica. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no botão do like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries e de filmes. Então clica lá no botão de se inscrever. E claro, vai lá nos comentários me contar se você concorda com o que eu vou falar durante o vídeo. Se você desgostou de algum episódio, se você amou algum episódio, qual o seu episódio favorito, qual a sua lista de episódios favoritos. Eu vou falar a minha. Mas a gente pode montar um rankzinho aí, eu quero até ver o de vocês na descrição. E esse vídeo, obviamente, vai ter spoilers, né? Porque eu vou falar especificamente sobre cada ponto dos episódios. Vamos começar do começo pelo episódio Joan é Péssima, estrelado pela Annie Murphy e pela Selma fucking Hayek. Toda temporada de Black Mirror tem aquele episódio galho-fento que pega a gente de surpresa, mas consegue deixar a gente magnetizado por aquela história que tá sendo apresentada. E nessa temporada, o episódio galho-fento foi esse primeiro. E assim, diferente de outras temporadas que tiveram episódios galho-fentos assim, eu sinto que essa temporada foi a mais assertiva no que deveria fazer pra tornar o episódio interessante, pra tornar o episódio repleto de mensagens nas entrelinhas, pra tornar o episódio também algo grandioso pra premissa de Black Mirror, que se trata de tecnologia. Então, esse episódio unificou tudo que ele deveria unificar, não só porque ele conversou muito comigo, que eu acho que Black Mirror é uma série que vira e mexe, conversa muito com a gente. Então, quem a gente é, o que a gente trabalha, o que a gente faz, a série conversa muito com a gente, dependendo do episódio que tá sendo apresentado. E esse em questão, foi um episódio que conversa muito com a nossa atual geração, principalmente com nós que trabalhamos com internet, a gente tá nas redes sociais constantemente, a gente tá consumindo muita coisa, produzindo muita coisa. Então, assim, esse episódio toca um pouquinho na nossa ferida, mas ao mesmo tempo toca na ferida dos outros. E a gente começa a olhar os dois lados da moeda. E o mais doido de tudo é que a narrativa em si do episódio é muito fora da caixinha. Mas ao mesmo tempo, é muito atual. É uma coisa que eu sinto que o Elon Musk faria. Uma série de TV sobre uma pessoa comum. Porque aqui a gente conhece a Joanne, uma mulher comum, que tem sua vida arruinada, depois que uma série na Stringberry acaba sendo lançada, contando a história da vida da Joanne. Só que assim, eles só focam na parte ruim, mostrando que a Joanne é péssima. E a Joanne, nessa série, é interpretada pela Salma Hayek. E dentro do universo da série, a Salma Hayek é interpretada pela Kate Blanchett. Tipo, que doideira, mas... Eu curti muito o aspecto desse episódio, porque eles trouxeram a abordagem de deepfake, que é uma coisa que tá rolando muito na nossa atualidade. Vira e mexe, eu vejo o deepfake de alguma pessoa X num corpo, e eu fico pensando, será que é ou não é aquela pessoa? Igual aquela do Papa, que todo mundo ficou, ah, o Papa usando o negócio ali, e não era o Papa. O episódio também traz uma abordagem maravilhosa sobre termos e condições, que a gente assina sem ler. Porque tá ali escrito, pra você continuar, você tem que aceitar os termos e condições. E a gente lê? A gente não lê, gente. São 30 mil páginas. A gente simplesmente clica lá, aceita e continua o que a gente quer fazer. Então, realmente, eu assinei o da Netflix, e eu nem sei o que a Netflix tinha colocado nos termos de condições. Tanto é que esses termos de condições, eu acho que até refuto aquele troço dos 12 reais a mais, porque eles atualizaram os termos, e a gente foi lá e concluiu o termo, clicou lá, falando que a gente aceita os termos, e foda-se, sabe? A Netflix falou, ó, vocês aceitaram os termos. Eu acho que até foi uma indireta pra esse valor de 12 reais, esse momento do episódio, que a personagem da Joanne acaba percebendo que ela assinou os termos ali do Streamberry, e agora ela tá ferrada, porque a vida dela é deles, basicamente. A história da vida dela tá na mão deles. Gostei também que o episódio traz uma abordagem sobre os nossos celulares, estarem constantemente ouvindo o que a gente fala, e pegando isso, colocando lá no banco de dados, pra eles indicarem coisas que a gente gostaria. E também sobre o CGI, a série ser feita com o deepfake da Samahar, que ela não atua, na verdade é tudo feito por computação. E uma máquina quântica, pelo visto, que tem inteligência artificial, acaba fazendo essa série acontecer, pegando todas as informações da vida da Joanne, transformando em entretenimento. E isso se remete muito às novas inteligências artificiais, que estão criando tudo, igual eu falei do Papa pra vocês. Criou uma coisa ali, ou, por exemplo, as vozes que a gente tá ouvindo agora, de cantores cantando músicas de outros cantores, só que parece muito que é aquele cantor que tá cantando. Então eles estão conseguindo até alterar as vozes, colocar a mesma voz. Ou chat GPT, que consegue, sei lá, construir toda uma narrativa pra um filme, e pra uma série se ele quiser. Óbvio que não sai muito bom, né? A gente já viu que tem uns filmes aí, que foi escrito pelo chat GPT, que não foi legal. O episódio critica toda essa modernidade, de uma maneira magnífica. Tanto que um dos pontos mais legais, que eu pelo menos dei uma baita risada, foi quando o Streamberry fala, que eles tentaram fazer uma série positivinha, né? Sobre um cara que era positivo, só que a série não engajou. Daí eles acabaram fazendo uma série, sobre o lado negativo das coisas. Então, a Joanne é péssima, as pessoas acabam engajando, as pessoas gostam de jogar hate, as pessoas gostam de semear ódio. Eu acho que esse é o ponto que traz até muitos debates que a gente vê no Twitter, porque o Twitter é a rede de semear ódio, de discórdia, de tudo isso. Então, esse episódio conseguiu ser muito genial, quando ele trouxe todos esses temas, de uma maneira ótima, de uma maneira bem descontraída. Curti também a Anne Murphy, comendo vários hambúrgueres, e depois defecando numa igreja, pra manchar a imagem da Selma Hayek, que foi até ali, o agente dela, e falar, tipo, cara, ela cagou numa igreja, minha avó vai ver isso, vai ter um infarto, vai morrer. E daí ela fala, eu sou uma atriz dislexa e talentosa, meu cu não tem direitos. Isso é muito hilário, a Selma Hayek, maravilhosa nesse episódio, o Alívio Cômico perfeito. Isso porque eu nem mencionei que o episódio também critica streamings que adaptam histórias reais, e também começam a mudar essas tais histórias, pra tornar a narrativa mais instigante, pra que as pessoas se conectem mais com os personagens, então ela muda os diálogos, deixa mais agressivos os diálogos, pra que as pessoas peguem hate daquele personagem, ou pra que não. A mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com Amor e Morte, então a série tornou ela uma injustiçada. O roteiro dessa série acabou fazendo isso, não é nem a própria atriz a culpada, Elizabeth Jowson, é o roteiro. E a cereja do bolo desse episódio foi ver que eles estavam basicamente dentro de uma Matrix, onde tinha uma série dentro de outra série que estava dentro de outra série, tinham vários bolo dentro de outros mundos, até o Michael Cena apareceu, mencionaram o Shitsqueak, porque a Anne Murphy, na verdade, dentro daquele mundo que a gente estava acompanhando, era já uma personagem licenciada, só que no mundo real, a verdadeira Jowann e a Anne Murphy dentro da realidade virtual acabaram destruindo a máquina que construiu tudo isso e fazendo com que toda essa construção de uma série dentro da outra série acabasse de uma vez por todas. E acabou que a Jowann na vida real foi presa, a Anne Murphy também foi presa, as duas caíram em prisão domiciliar por elas terem invadido a Streamberry e quebrado ali o servidor que criava a série. Mas no final das contas, a Jowann conseguiu seguir o seu caminho que ela tanto queria, que na verdade era criar o seu café e fazer o seu empreendimento ali funcionar bem. A Anne Murphy e ela se tornaram amigas e ficaram ali unidas no final de tudo isso, então foi legal. Eu queria que a Selma Hayek aparecesse, porque eu gostei da Selma Hayek e com a Anne Murphy a química das duas foi muito boa. A Selma Hayek, na verdade, hilária, aquele espeitão gigante. Esse episódio, basicamente, foi um grande metaverso que pra mim funcionou demais. Eu poderia falar mais e mais sobre ele aqui, mas eu acho que já tá bom, temos mais episódios pra conversar, então é isso que eu tinha pra falar. Depois eu vou pôr ele no meu ranking. Agora vamos falar sobre o segundo episódio, no caso, o Lock Henry, que foi abalada no passado por conta de um serial killer que acabou matando várias pessoas, incluindo o casal que tava de férias ali naquele local. E nós vemos um casal, o Davis e a Pia, indo até esse local aí que é, na verdade, a cidade natal do Davis pra eles fazerem um documentário, só que o documentário que eles planejavam fazer acaba nem rolando e eles pegam essa história do passado pra documentar e fazer uma coisa legal pra tentar depois vender para um streaming. E essa história do Yander, que é esse prolífero serial killer, acaba mostrando pra gente que muitas coisas foram jogadas pra baixo do tapete ao longo dos anos e algumas pessoas que a gente achava que poderiam ser boazinhas, na verdade, não eram boazinhas. Só que assim, um dos pontos desse episódio que me incomodou um pouquinho foi a previsibilidade dele. Desde o primeiro momento eu já sabia que a mãe do Davis era a grande vilã da história. Eu até desconfiei um pouquinho do pai do Stuart pra ser sincero assim com vocês. Falei, nossa, ele esconde alguma coisa, mas tava muito na cara. E quem não tava na cara, mas tava aparecendo com frequência era a mãe do Davis. E eu falei, aquelas fitas ali tão muito estranhas. Não é cara de fita de programinha não que ela gravava. Tem alguma coisa. Aquela cena que eles foram na casa ali que aconteceu o assassinato e aí a Pia falou, ah, essa mãe não vai ligar da gente gravar em cima das coisas dela. E aí ele falou, claro que não, tipo, uma coisa boba. Só que não era uma coisa boba, tava muito na cara. A forma com que os diálogos foram construídos, né, a forma com que o Lodge foi se desenrolando, na minha visão, era muito previsível. Mas isso não desvalida o episódio porque esse episódio, na minha visão, é acima da média. Tanto pela fotografia dele que é algo lindo, assim como a fotografia do primeiro que foi bem colorida, essa fotografia aqui se destaca um pouco mais pelos tons mais pastéis, pela forma com que eles conseguem enquadrar bem todas as situações, todos os ambientes. Tem muitos cenários lindos nesse segundo episódio e isso é destacado nos próprios diálogos do episódio. Mas eu curto bastante a forma com que eles montam o documentário, a gente vê eles ali no Premiere mexendo nas coisas, montando cada ceninha, gravando os takes, usando o drone. Eu gosto da forma com que o episódio se desenrolou. Não foi um episódio tedioso, foi um episódio que fluiu muito bem. Tanto que uma das melhores cenas pra mim e a mais bem construída foi a que a Pia descobre que a mãe do Davis era uma das serial killers porque ela vê na gravação ali da fita que aconteceu lá com a mãe do Davis colocando a máscara, o pai dele também estava envolvido nisso e então eram os dois. E aí eles jogaram toda a culpa só num único cara que foi o tal Yander, que acabou se tornando o grande mito da ilha como serial killer, blá blá blá. Eu só fiquei um pouquinho chateado com o desfecho da Pia, ela tropeçando, caindo ali, batendo a cabeça na pedra e morrendo. Foi tipo uma coisa muito idiota, sabe? Um desfecho muito idiota pra uma personagem que não merecia ter esse desfecho. Eu acho que ela não seria tão burra a esse ponto. E também depois da mãe do Davis descobrir que a Pia soube que ela era uma serial killer e ela fugiu, a Janet foi lá e se forcou, né? Deixou as provas e escreveu pro filho lá, tipo, pra ele pegar as provas e colocar nas costas dela a culpa do pai também. Enfim, foi um desfecho bem triste pra essa história. O que mais sofreu aqui foi o Davis, na minha visão. E acabou que o Streamberry, o streaming lá do primeiro episódio, comprou os direitos dessa série documental, produziu ela abordando os novos fatos, colocando os pais do Davis como monstro e ele tava na produção, então ele acabou também servindo como uma pessoa que tava produzindo o documentário e aconteceu todos esses fatos malucos, fazendo assim esses fatos se tornarem o grande chamariz pras pessoas assistirem o documentário, porque querendo ou não, a gente vê aqui a crítica sobre os streamings não quererem se contar a história daquele assassino X ou Y. Os streamings, na verdade, querem uma narrativa muito chamativa, tanto que o streaming tá fazendo isso porque ele quer lucro, vamos ser sinceros aqui, e as pessoas só assistem coisas que interessam pra elas. E o streaming que é uma coisa muito clickbait porque gera lucro, então eles precisavam construir uma narrativa em torno desse mistério, dessas cidades e o que aconteceu ali, quem era o assassino, traga novas informações, novas informações que agreguem algo. Só que assim, mesmo que seja sensacionalista, mesmo que seja extremo, igual aquele documentário do Glee, que só trouxe as mortes e colocou assim, Glee, o preço da fama, uma coisa mais ou menos assim pra tentar ligar as mortes, uma coisa totalmente aleatória, foi basicamente o que eles fizeram com esse documentário aqui do Davis. Eles pegaram essa história real que acabou de acontecer, aumentaram ela, colocaram uma música de fundo, jogaram uns flashes ali, e assim, todo documentário é formado dessa maneira. Mas a crítica apresentada nesse episódio em torno desse tipo de documentário, acaba trazendo a perspectiva de que o público, as premiações, os streamings também querem coisas chocantes, coisas mortais, coisas que realmente gerem um grande impacto. E o impacto foi tão grande que o documentário até ganhou um BAFTA, né? Então assim, foi um impacto bem uau. E nessa cena do BAFTA até teve uma referência do episódio Sanji Nippero, que é aquele episódio das temporadas anteriores, se não me engano, da quarta ou da terceira, que eu gosto desse episódio. E como o streaming não perde a oportunidade de pegar um documentário e transformar em série, a gente viu que o Streamberry já estava querendo fazer uma série sobre esse documentário. E depois desse acontecimento aí chocante, a cidade que não estava mais sendo um ponto turístico acabou voltando a ser um ponto turístico, porque casos de assassinato estão em alta e as pessoas querem ir para onde aconteceram casos de assassinato. E eu fiquei com muita dó do Dave, sinceramente, porque mesmo que ele tenha ganhado o BAFTA, a cena final do episódio mostrou que qual foi o preço que ele pagou para ganhar esse BAFTA. Ele perdeu a namorada, ela morreu, ele também perdeu a mãe, ela se matou, ele também descobriu que a mãe e o pai eram os assassinos que ele estava tentando documentar, sendo que ele não sabia disso, então ele viveu uma mentira a vida inteira dele. Então o preço foi muito grande e a conquista dele que deveria ser um momento feliz nesse momento do BAFTA foi um momento triste, um momento de uma realização de uma coisa triste. Então, nossa, foi desolador o final desse episódio e eu curti a forma com que ele foi montado. E ó, o vídeo vai parar por aqui neste momentinho, mas não se preocupe porque ele continua em outro vídeo, eu separei em dois vídeos para não ficar muito longo para vocês. E no próximo vídeo eu vou comentar sobre os outros episódios dessa temporada. O vídeo já está gravado, pode ser que esteja aqui, mas antes de continuar você vê o outro vídeo, já comenta aí embaixo o que você achou desses episódios que eu acabei de falar aqui. Deixa o like, que é muito importante, coloca a sua lista de episódios favoritos e agora vai lá para o outro vídeo assistir o resto dos meus comentários sobre os outros episódios. Beijo e tchau!